Acho que é um vírus, é um vírus, claramente é um vírus, porque é um vírus com o qual eu vivo já desde criança. Portanto, eu não posso realmente viver sem poesia, nem escrever, nem ler, não é? Porque eu acho que quem escreve é sempre um leitor, não é? Portanto, sempre, sempre. Não quer dizer que quem lê seja sempre um escritor, não é bem isso, mas realmente quem escreve é sempre um leitor, e portanto, eu adoro poesia, adoro poesia. Legenda Adriana Zanotto